Olá meninas do YouTube, hoje eu venho trazendo curiosidades sobre o balé clássico. Essa primeira parte, né, é muito importante que vocês prestem atenção, porque quer dizer muito da origem do balé até o ponto que ele chegou hoje. Então, pra gente entender o que é o balé hoje, antes de execução de passo, qualquer coisa, a gente tem que saber a história dele e algumas curiosidades também, porque nós somos seres humanos e nós não somos de ferro, não. Então, vamos lá, algumas curiosidades sobre o balé clássico. Então, na Idade Média, a dança foi totalmente proibida pela igreja, por ser uma atividade que exalta o físico e era vista como profana e promíscua. Santo Augustinho chegou a citar que a coisa era indigna ao cidadão, era uma coisa lasciva. Ao contrário, na Antiga Grécia, a dança era tida como elemento essencial na formação de indivíduos e parte da obrigação, da parte da educação obrigatória de todo mundo que vivia na Grécia Antiga. Todo o espetáculo era procedido em três partes, lá antigamente, lá na Idade Média. Eles vinham em três partes, tá? A origem deles vem da corte de Luís XVIII, que diz que o primeiro sinal, o rei havia chegado, no segundo sinal, quando ele se acomodava, e o terceiro sinal, quando ele estava pronto para assistir o espetáculo. Antigamente, era assim que se procedia, tá? Era como se fosse dividido em atos, mas para ele, que é o espectador. Já no Brasil, os jesuítas usaram a linguagem universal da dança para catequizar os índios. É isso mesmo, catequizar os índios. O período romântico do balé foi inaugurado pelos sapatilhas de ponta e predominado por roupas brancas. Porém, a obra mais famosa desse período foi Gisele. Nessa época, quatro bailarinas se tornaram imortais pela dança do Pai de Quatre, de 12 de julho de 1845, em Londres. Elas são Mery Toglione, Carlota Grise, Fanny Serrito e Lucille Graham. O balé, além de incentivar a postura, a elegância e também corrige desvios posturais, como lordose, cifose e além de problemas de joelhos e nos pés. Ou seja, o balé também é uma opção para quem não quer seguir isso como carreira, mas sim se posicionar melhor, ter uma elegância melhor, uma postura melhor e corrigir alguns errinhos de joelhos e pés. Em Andeor, surgiu o balé, né? Da necessidade que tiveram os bailarinos de se adaptarem ao novo formato do palco, que de circular passou a horizontal, divisão única. Assim foi preciso, de uma maneira, ampliar o movimento na direção lateral. Por isso que existe um Andeor. Então, está explicado aqui, né? Porque o palco era horizontal, não, o palco era no formato horizontal e passou a ser divisão única. Então, a gente usa a posição lateral, que seria o Andeor. Na época de... aí voltamos lá atrás. Na época de Luís XVIII, quando o balé da corte começou a surgir, os espetáculos não eram puramente de dança. As coreografias eram representadas juntamente com cantos e récitas, e geralmente tinham uma função de exaltar a figura real. Então, era uma coisa bem padrão, bem alto nível mesmo, né? Lá na Idade Média, era outro nível de balé. Só a corte aproveitava esse tipo de espetáculo. Por um grande período na história, a dança teve papel secundário e interlúdico. Até então, ser considerado uma arte por si só. Porque até então, Nietzsche era o maluco, né? Que ficou encantado com a música, ficou encantado com o balé, ficou encantado com tudo aquilo. E dizia que aquilo era arte e o homem foi internado por loucura, né? Mas, enfim, ele como Van Gogh e outros artistas, não só plásticos, como bailarinos e músicos, pessoas conhecidas que têm conhecimento de artes, artes cênicas, etc. Foram trancafiados como loucos porque acreditavam que aquilo era uma arte, enquanto a igreja contradizia isso. A pioneira da dança moderna que nós temos, né? É Isadora Duncan, que esteve no Brasil na década de 20, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Onde, ao contrário do que aconteceu na Argentina, foi recebida calorosamente por uma plateia entusiasmada com a sua dança livre e inovadora. Isso, no entanto, não fez com que a dança clássica perdesse o título favorito entre a sociedade. A dança moderna. Que me desculpe, mas o balé clássico é importantíssimo, é fundamental. Uma pessoa, em geral, possui andeor de 100 graus. Cada indivíduo, em geral, possui já um andeor em 100 graus. Isso aí, nenhuma coisa específica para bailarinos, não. Entretanto, tem pessoas que têm andeor de pé e não têm de joelho, têm joelho e não têm de pé, ou não têm muito andeor, não têm muito estabilidade no andeor. O andeor, para quem não sabe, é aberto. Andedã é fechado. No balé, quase não se dança com o objeto nas mãos, com exceção, porém, da Don Quixote, onde a bailarina se apresenta com o leque nas mãos. Marta Gartan, um dos expoentes da dança moderna, iniciou seus estudos na dança com 22 anos de idade. Isso diz que, para você que tem 22 anos, está começando agora, nada está perdido. O piscobalé é uma ideia cubana de unir a arte do balé à psicologia, com o intuito de ajudar as pessoas a superarem dificuldades emocionais através da dança. Exemplo, você quer dançar, Gisele, a parte do adagio, ou a parte do alegro, ou seja lá, a parte que você queira dançar. Só que você é do nível intermediário de balé e ainda usa meia ponta, ou já está na ponta, mas não está tecnicamente preparado para dançar aquela variação. E você fica muito triste, você entra em depressão, você fica com vários problemas achando que você é o único que não pode fazer aquilo, porque existem outras pessoas que possam fazer aquilo e você não conseguiu fazer. Isso não significa que você é incapaz. O balé é treino, o balé é fazer, o balé é tendia, GT, é pá, recente, é diagonal, é pirueta, toda hora, todo instante, alongamentos constantes, ou seja, esse piscobalé existe exatamente para tirar essa ideia da sua cabeça de que esse por algum motivo ou outro, você estiver frustrado com a dança, você não perder a influência e a vontade de dançar. Isso é importantíssimo, tá? O breu é uma substância proveniente do carvão, utilizada por bailarinos para evitar escorregões e amplamente usado nas aulas de ponta russas convencionais. E, indo mais adiante, o código do balé é universal e todo em francês. A obra de La Fille de Magrado, eu acho que é assim que se lê, foi inspirada numa pintura de um quadro. Mercedes Batista foi a primeira balerina negra a entregar e integrar um corpo de baile do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, é isso mesmo, essa moça, Mercedes Batista. Apesar de fazer aulas com a companhia, nunca foi escalada para uma apresentação. Lamentável. Antigamente, os balés eram dançados com roupas mais pesadas e máscaras. A técnica era um alimento que tinha primazia sobre emoção. Primazia, desculpa. Antigamente, os balés eram dançados com roupas muito pesadas, tá? E máscaras também. A técnica era um alimento que tinha de primazia sobre a emoção. Nover foi um revolucionário no balé e, segundo ele, um bailarino não deveria trabalhar apenas com o corpo, mas também com a mente. Anatomia, música, geometria, pintura, música, poesia seriam conhecimentos indispensáveis à formação desses profissionais. Ou seja, ele acha que não é só você chegar no palco e dançar. Ele acha não, eu também tenho certeza disso. Você tem que passar uma emoção para o seu público, você tem que mostrar que você está ali para dançar. Eu, particularmente, não sou uma bailarina de rir no palco. Eu acho que o balé é uma coisa muito séria para você ficar rindo. Mas eu acho que as poses, a geometria, como ele cita, a pintura, a música, a poesia, está tudo interligado no balé. E, realmente, é muito necessário na formação de profissionais bailarinos, tá? No Brasil, o ensino da dança clássica, como técnica, ainda é predominante. Entretanto, a maioria das companhias existentes são de danças contemporâneas. Triste realidade para os bailarinos clássicos. O Brasil é o primeiro país a sediar uma filial de balé, que foi a Bolshoi, fora da Rússia, né? O Brasil foi o primeiro país a recebê-la. O segundo país a ser contemplado foi a Austrália, que terá também uma filial russa em 2006 na cidade de Sidney. Aqui não informa quando o Brasil foi intitulado com o Bolshoi aqui, mas diz que na Austrália foi em 2006, mas o Bolshoi saiu da Rússia para ir para outro país. O primeiro país que ele foi, foi o Brasil. Opa, estamos aqui, balé russo, firme e forte. E mais uma coisa. Dizer merda para todo artista antes do espetáculo é uma maneira de dizer boa sorte. E essa foi curiosidade sobre o balé, meninas. Espero que vocês tenham gostado e aprendido alguma coisa, né? O importante da gente saber o que a gente está fazendo e a gente saber algumas curiosidades, algumas coisas que foram fundamentais para a dança chegar ao nível que chegou hoje. Hoje nós temos o Baby Class, temos o balé adulto, temos a dança contemporânea, né? Que é o balé moderno. Então a gente tem N coisas para fazer, para dançar, a gente tem zumba, a gente tem, sabe? Um monte de coisas para fazer, para dançar, para se exercitar. E a única dica que eu deixo para vocês é a seguinte. Tenha um corpo e dance. Mas dance de verdade. A dança salvou minha vida e pode salvar a sua também. Não se esqueça que essa moça aqui, olha, a Martha Gordon, é um dos expoentes da dança moderna e iniciou seus estudos na dança com 22 anos de idade. Então não perca a esperança. Continuem bailarinos. Beijos e até a próxima história de bailarino.